Vou te chamar pra ir assistir Hoje tem a corda pretinho Que hoje tem campeonato Vamos pro castelão levantar o mosaico Agora tu vai ver a melhor festa do mundo Subiu o 3D, a força da galera inteira Junto a cantar, sou Fortaleza Esporte Clube Bem-vindo ao clube, pra sempre vou te amar Vou te chamar pra ir assistir Hoje tem leão Vou te chamar pra ir assistir Hoje tem leão Acorda pretinho, que hoje tem campeonato Vamos pro castelão levantar o mosaico Acorda pretinho, que hoje tem campeonato Vamos pro castelão levantar o mosaico Acorda pretinho, que hoje tem campeonato Vamos pro castelão levantar o mosaico Vou te chamar pra ir assistir Hoje tem leão Vou te chamar pra ir assistir Hoje tem leão 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 A CIDADE NO BRASIL